Música Nova lei antidrogas aumenta a pena para traficantes E prevê medidas socioeducativas para usuários A nova lei antidrogas sancionada pelo presidente Lula aumenta a punição para traficantes E acaba com a prisão de usuários Ao invés de cadeia, o consumidor de drogas vai cumprir penas alternativas Como prestar serviços à comunidade e participar de programas ou cursos educativos A maconha é a droga ilícita mais usada na América do Sul Segundo dados da Organização das Nações Unidas E o Brasil é apontado como um dos 10 países com mais apreensão de maconha no mundo 5% dos brasileiros com mais de 15 anos consomem drogas Quadro que o governo está empenhado em reverter a partir da sanção da nova lei sobre drogas Pela lei, a pena mínima para o traficante aumenta de 3 para 5 anos E a máxima de 12 para 15 anos A lei define como crime o financiador do tráfico Com pena de 8 a 20 anos de prisão Também prevê benefícios fiscais As empresas que tenham programas de reinserção social A grande novidade da lei anti-drogas Sancionada pelo presidente Lula É a diferenciação entre usuário e traficante Quem for pego com pequenas quantidades Não vai poder mais ser autuado em flagrante E nem ficar preso A detenção vai virar penas alternativas E quem se recusar vai passar de 6 meses a 2 anos na cadeia As pessoas que militam na área Elas sabem que as propostas que estão sendo trazidas como grande novidade Elas já acontecem na prática Esse toxicologista alerta A lei vai mudar a forma de atendimento em clínicas Que tratam de dependentes de drogas Os pais simplesmente perderam qualquer argumento Para poder chegar aos filhos e dizer Vocês estão usando uma droga ilícita De hoje em diante Simplesmente eles vão dizer A droga não é mais ilícita E eu posso perfeitamente fumar E o que é que os pais vão dizer aos seus filhos? O secretário nacional anti-drogas explica Que a nova legislação representa um avanço para o país Essa lei não descriminaliza qualquer tipo de droga Ela simplesmente, se eu posso usar esse termo Ela descarceriza Então ela já não leva mais a perda da liberdade Ao usuário ou dependente Mas ela continua sendo crime E a pena é uma pena É uma medida sócio-educativa MBR A TV do Governo Federal Emissora Rádio Brás Pelo direito à informação